E te santo, eu tô com uma chama loucura, vai aparecer um amor Mas eu pedi, pedi te chamar, e todas as minhas sonhas vão nascer Quando Deus manda a aliança, o limão de uma cor estremecer E as estrelas rodando em cada um do céu, estimulando o meu e você As partidas lembram o seu coração, não manda o menor, pois deve ser a doção Quando o sol se vem falar, vai aparecer um amor, um sonho de amor Quem sabe que eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar As noites sabem, eu tô te esperando Não vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar Viva! 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 O universo vai todo este conhecimento E as estrelas são rancos e um carros ter із cuiroes dom and,... E que você, e as batidas do nosso coração São tocando o recorde da expansão Quando o sol se roubar é pra nascer O coração e a união As noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A luz abre, eu e o meu pai chão Se você é real, o que você não quer? Não conto pra ninguém Não conto pra ninguém Amém. Amém.